Todos os vídeos do Major aqui no canal são um oferecimento CSGOFAST.com Um dos sites mais antigos de skins de CSGO E todos os vídeos do Major o FAST tá dando um mega apresentão pra vocês Um dólar pra mil pessoas Vão ser aproximadamente 10 vídeos do Major aqui no canal Então você, se você assistir os 10 vídeos e pegar os 10 códigos Você vai faturar 10 dólares 10 dólares no final do Major Isso dá mais de 50 reais em 10 vídeos, velho Como é que faz pra você pegar o código, ó Por exemplo, já saiu um vídeo do Major no canal Maravilha Ó, comentário fixado Link do CSGOFAST Você entra no link do CSGOFAST Se você nunca tiver entrado, você já ganha 70 centavos de graça E aí, tem aqui, ó Código de um dólar para os mil primeiros que usarem Tá aqui, ó No caso, era esse aqui Saulo 3123 Mas eu acho que já deve ter acabado esse código Então todos os vídeos terão um código diferente Então é isso, manos Corre lá CSGOFAST Patrocinador oficial de Saurão no Major É isso Pra cima, clã Salve, meus lindos Tamo indo agora Ó, ó A obtezada já chega com... Tamo indo agora pro hotel Bom, eu acho que tamo dentro Tamo dentro da Suécia Tamo dentro, KN? Tamo dentro ou ainda não? Mais ou menos, mais ou menos Tem que passar no dos homens Passar no dos homens Não, não Não tem mais polícia, não Liberou já Tamo dentro A entrada foi lá em... É, né, mano? Já liberou Tamo fora Tamo fora Tamo fora É, a entrada foi em Paris Então aquele cara que carimbou lá Liberou nós É isso Mole Tá friozinho, velho Ó como é que a imagem muda Qualidade fica outra Então, guys Vamos lá pro hotel Vamos pegar o Uber agora E eu vou mostrar todos os detalhes do hotel pra vocês E hoje mesmo tem major Pra cima O BT tá querendo comprar um chipzinho Porque ele falou que a minha internet é badaraça Tá, tá, tá Tá machucando, né? Mas pelo menos é o único que tem, né? É o único que tem da gente É o único que tem da gente É o único que a gente fala dele E o Uberzinho, padrão Ia ser uma Ferrari aquela hora Mas a gente cancelou Aí, guys Ó O frio que tá fazendo, irmão Eu vou filmar o BT daqui a pouquinho Ele tá achando que eu tô filmando ele Daqui a pouquinho eu vou filmar o BT Ele tá de meinha e chinelo, irmão E eu acabei de pedir o Uber aqui pra nós Velho, vai vir um Tesla buscar a nós Chama Chama que chama Teslinha pra ir pro hotel Pra cima, guys Ai, meu Deus do céu Realizando mais um sonho Gostaria de agradecer a todos vocês aí Por estarem assistindo Se você tá gostando do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vlog do Meijorzão Aí, guys Se liga, o Teslazão, velho Eu nunca andei num Tesla Ai, meu Deus do céu, apeteceira Olha, já abriu, hein? Já abriu, meu Deus do céu Você é louco Será que vai caber quatro malas, velho? Que isso, tá beleza Olha o painelzão lá na frente Vai lá, vai lá Na frente? Posso ir na frente? Posso ir na... Ih, não fechou não, velho Ih, open Aí mandou, hein Maybe in the floor, the car Or here É, perfect Se liga, o painelzão do Tesla, guys Olha isso aqui, ó Meu palmo em relação à tela Que isso Que louco Uma dessa, né? Gostou? Gostou, do palmo, né? Gostou? Que isso, caralho Panoravski Olha o teatro tão solar Can you say Furia vai ganhar? What? Furia vai ganhar Furia vai ganhar? Ah, é Isso, Furia Furia é a best team Você é do Brasil? Sim, sim Aí, guys A arena do Major É essa daqui Esse Globo Evite Arena AVC AVC, Evite Sei lá O hotel que a gente vai ficar É esse aqui, ó Quality Hotel Globe Ou seja É grudado com a arena É um grudado com o outro E esse hotel É onde os jogadores Estão ficando E tudo mais Não, acho que foi Bad Call do gringo aqui, velho Não é esse Globo Arena, não Não é isso aqui, o Globo Não é isso aqui? É isso aí, é É esse aqui, a arena Não é o Globo, não O motorista aqui Meteu o lobo pra cima de nós Esse aqui é o quê? É um outro São dois Oh, duas arenas O Globo é uma arena Essa é duas arenas Tem, tem dois Ah, ok Aí, guys Chegamos aqui no hotel Olha que massa Aqui ninguém usa máscara Acabou Não mask more Acabou tudo Aí, ó Aí, ó O BT já falou Que o Cacerata é cheirosão Liminha ali no fundo Galera tirando foto Pra cima, velho Muito foda mesmo Só os jogador, mano Devicezão Tava ali fora Fazer o check-in agora E ir pro quarto Não vou ficar incomodando muito a galera aqui Porque é o momento deles trocar ideia, pá Mas a partir do momento que eu conseguir falar com alguém Pô, é uma emoção muito foda, tá ligado? Tá junto com os pro player e tudo Mas assim que qualquer um der uma brecha assim Pra trocar uma ideazinha no vídeo Eu vou primeiro criar uma certa intimidade Pra depois gravar Porque senão fica chato, né? Ficar chegando, entrosando e pá E aí, guys Nosso quarto é o 1858 Liminha tá jogando ali uma parada com o Fly Não sei que parada que é essa Mas vamos lá Vamos ver como que é o quarto 1858 O hotel é bem bonito Bem bonito mesmo, ó Tem uma bela de uma recepção Tem ali uma parada pra pegar um drinkzinho, pá Tem muitos games Pelo que eu tô vendo Pra poder jogar aqui embaixo O ping-pong Aquela parada ali Que eu não sei o que que é Que joga um Tem que acertar mais longe Quem acertar mais longe, ganha E é isso Vamos subir aqui de elevador Como eu falei pra vocês Ninguém tá usando máscara Não precisa mais usar máscara aqui na Suécia Porque já deve ter vacinado Praticamente 100% da população, né? Mano, eu acredito que seja no oitavo andar 18 Vamos ver se é isso mesmo Exatamente Oitavo andar, 18 Eu achei que era no 18º andar, né? O que mais fazia sentido 1858 Nossa, vou ter que andar pra arregaçar 18 58 É aqui Liberado Ah, o quarto é massa, velho Ué Colocaram duas camas de solteiro Em vez de uma de casal, velho Eu tinha reservado uma de casal Mas não tem importância Vamos que vamos Depois lá embaixo Eu pergunto pro cara Se não tem como ele alterar Pra uma de casal Mas é um quarto bem simples, ó, galera Ah, já liga a luz automática Acho que é bem simples o hotel até Mas é o que eu preciso, tá ligado? Uma mesinha Dá pra gravar vídeo aqui tranquilo A visão aqui lá da arena e tal Mas, mano, bem aconchegante até, ó Tem outra janela aqui não É bait isso aqui Ah, massa Vamos ver o que tem no frigobar É, aparentemente não tem frigobar Não tem frigobar não, cara Caralho Eu nunca tinha visto um hotel sem frigobar Mas é isso, meus manos Basicamente é esse hotel Que todos os jogadores do mês já estão ficando Obviamente os quartos deles devem ser um pouco melhor Mas pra mim Isso aqui já é muito suficiente Vou continuar gravando aqui pra vocês Qualquer coisa eu incluo nesse vídeo Se não, vou ficando por aqui Mas eu acho que vou incluir mais alguma coisinha nesse vídeo Aí, gás Tô aqui com o doutor Manda um salve Salve O Caen aqui também Acabei já vindo direto pro evento E vou ficar por aqui Próximo vídeo aqui do canal Mostrando como que tá o Major em geral Valeu, clã Manda um salve no final do vídeo Pede pro galera dar like Like aí, like aí, ó É isso, clã Tchau Tchau